A partir de agora, programa Alcir Bazanella. Patrocínio. Atrás de cada porta, há um mundo desconhecido. História ou mistérios. Mas abrindo a porta certa, você encontrará conforto e felicidade. Conheça a Inovatore, nova linha de portas verde, modificando o conceito de portas revestidas. Inovatore. Durabilidade. Beleza garantida. Design moderno. E sustentabilidade. Verde. Abra suas portas para o verde. Amigos, estamos apresentando o programa Alcir Bazanella, diretamente do Anhambi, em São Paulo. Na maior feira das Américas, na sua décima edição. Essa feira da construção civil realmente fantástica. Produtos inovadores, produtos de altíssima qualidade. Você acompanha no programa de hoje. Alô, amigos. Estou em São Paulo, no Anhambi, onde está sendo realizada a décima edição da Feicom, a feira da construção civil, uma das maiores feiras das Américas. E aqui, a Verde está fazendo o lançamento de uma porta inédita para o Brasil. E esses produtos que vêm diretamente da Itália, para a Verde produzir essas portas maravilhosas que estaremos lançando no programa de hoje. Eu falo agora com a proprietária da empresa, Kate, que está chegando. Prazer em te ver. Prazer. Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Que incrível, né? O que é que nós temos aqui? Eu gostaria que você explicasse para o meu público de todo o Brasil. É um produto inédito para o Brasil. É um lançamento. Exatamente. A sua fábrica na Itália. A fábrica na Itália. Nós estamos já produzindo também no Brasil. Estamos finalizando o produto no Brasil. É um produto inovativo, não só tendência, mas qualidade e tecnologia. A gente está trazendo para o Brasil essa matéria-prima que chama metacrilato. Somos a empresa Carpe. É um produto que hoje não só traz solução, mas encontra todas as possibilidades de você solucionar qualquer problema dentro de uma fábrica. Perfeito. Deixa eu fechar aqui. Vamos puxar aqui. Olha só, para o nosso público ver que realmente essa porta pode riscar e não tem perigo. Pode riscar. Lógico. O que acontece? Toda matéria-prima tem os seus defeitos e suas qualidades. Lógico que não é uma porta que também é ilimitada. Tem os seus limites, como toda matéria-prima. É uma porta que acontece. Ela não só substitui a pintura como vidro pintado. Por quê? Porque é um produto de polipropileno e polistileno, onde ele consiste de te dar 110 gloss, que é um brilho, onde você não encontra nenhuma matéria-prima hoje. O que acontece? Quando você me pergunta se ele risca e pode ser limpado, lógico, ele tem uma resistência aos riscos. Lógico que não é uma resistência que você pegar uma faca e cortar o produto e, de repente, vai lá e vai ficar novo de novo. Não. Eu posso minimizar, mas pequenos arranhões, a gente consegue substituir o produto e trazer ele novo de novo. É uma porta com muita segurança. De muita segurança. Sem problema nenhum. Ela resiste a sol, a calor. Ela não amarela, ela não crácula. É um produto que a gente dá 10 anos de garantia na cor e ela consegue 10 anos de garantia. Que maravilha. Olha aí. 10 anos de garantia. O Brasil inteiro está muito feliz porque essa receptividade vai ter. Olha, já temos, graças a Deus, nós temos grandes produtores aí hoje, não só de cozinhas, mas de armários. Temos algumas construtoras hoje criando hotéis maravilhosos e hoje nós temos a Vert, que está trazendo para o mercado essa novidade. Com essas portas incríveis que eles têm, com uma tecnologia maravilhosa. Eu espero que o público goste. Agora, você é uma brasileira. Eu sou uma brasileira. Nascida aonde? Eu sou uma brasileira, nascida aqui em São Paulo. São Paulo, maravilha, terra da garoa. Nascida em São Paulo. Mas como é que você foi morar na Itália? Na verdade, eu trabalhei como técnica de matéria-prima plástica no Japão. Sou filha de japonês, com espanhol. E aí, o que acontece? Eu fui à Itália para fazer uma viagem e conheci o meu marido, que é o dono da fábrica. E você é Sato? Eu sou Sato. Sato? Por parte do marido? Não, Sato por parte do meu pai, o Marinho Descartes. Tem uma atriz, que é o sobrenome Sato? Tem, tem atriz, tem modelo, tem massagista, que era incrível. Toda de empresa. Exatamente. Gente, agora, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre as portas. É um produto realmente fantástico, um produto que vai trazer muito respaldo aos brasileiros. E eu tenho certeza que a construção civil está em alta no Brasil. Exatamente. Construindo lindos edifícios, maravilhosas mansões. Enfim, as pessoas agora terão um produto de altíssima qualidade para abrir a porta para o futuro e para a alegria e para recepcionar definitivamente os seus clientes. Lembrando da credibilidade e a sustentação hoje de ter um produto de alta qualidade. E a sua empresa na Itália? Fica localizada onde? Em Treviso. A fábrica. Nós temos o Churrum em Parma. Em Parma. Você gosta muito da Itália? Amo, amo. Itália é incrível. Itália é tendência, Itália é moda, Itália é cultura, Itália é comida. Itália, para mim, é tudo. A comida. Qual é a melhor comida que você gosta hoje na Itália? Oh, que suspeita. Eu amo presunto de Parma, que é da minha cidade. Coisa maravilhosa. Exatamente. Olha, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Tenho a felicidade de poder mostrar esse produto, que é uma inovação, é um produto internacional, em que a Verde e uma empresa genuinamente brasileira faz esse lançamento com os produtos fornecidos por vocês. Enfim, o Brasil agradece e tenho certeza, e tenha certeza você também, que nós ficamos muito felizes de recebê-la e receber também os seus produtos aqui. Muito obrigada, agradeço. Sucesso a Verde. Um beijão. Um beijo. Obrigada, prazer. Tchau, querido. Tchau, querido. Tchau, querido. Sapor de sal, sapor de mar, um gosto um pouco amaro, de coisas perdidas, de coisas deixadas, lontanas de nós, onde o mundo é diverso. Diverso da aqui, que o tempo é de dias que passam pigri e deixam em boca o gosto do sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo, nella sabbia, nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore de sal, sapore de mar, sapore de sal, sapore de mar, sapore de te. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo, nella sabbia, sapore de mar, sapore de mar, sapore de mar. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo, sapore de mar. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e mi lasci a guardarti e rimango da solo, sapore de mar. propondo para todo o Brasil os produtos de altíssima qualidade, que eu tenho certeza que todos vocês vão aderir. Ao meu lado está o Daniel, que é o gerente de produção da empresa. Muito feliz até pela receptividade dos produtos aqui acontecidos. Com certeza. Faz cair no meu amigo, prazer em ver o Daniel. Tudo bem, Basanel. Que bom tê-lo aqui no programa. Como é que é tudo isso? Mas a alegria de você postar um produto e a receptividade ser tão alegre e bonito como está acontecendo aqui. Bom, nós é o segundo ano que a gente está expondo aqui no Anhambi, na Feicom. É o segundo ano que a gente traz novidade e é o segundo ano que essa novidade é muito bem aceita. Esse ano a gente está trazendo algumas linhas novas, com produtos importados, com padrão diferente, com segmento diferente, que além de qualidade e estética, tem um produto com maior segurança, para uma linha de pessoas mais exigentes. Muito bem. Antes de falarmos dessa porta lançamento, nós estamos aqui com este fundo maravilhoso, com portas lindas. Esse aqui é um lançamento também ou ela já está em evidência há muito tempo? Essa é uma porta que já está em linha. Apenas a gente vendia somente para varejo. Hoje a gente está lançando ela também para o mercado de construção. Então, hoje, construtoras que queiram comprar, hoje você já tem no varejo, ou você pode comprar diretamente da Verti através do nosso setor comercial. Esse aqui é um produto que tem uma aceitação muito grande? Essa é uma linha pivotante. Hoje é uma moda, a linha pivotante no mercado, para a porta de entrada, seja ela para a residência casa, seja para apartamento, seja para edifício comercial. Uma linha que cabe para todos os gostos. Que maravilha. Agora, eu gostaria de falar da porta que está sendo lançada aqui com exclusividade para todo o Brasil realmente adquiri-la, que eu gostaria que você me acompanhasse aqui para nós mostrarmos essa porta. Ontem eu já tive uma apresentação, que estamos exibindo no mesmo programa de hoje, com a Kate, mas hoje você, como gerente de produção, também vai falar um pouquinho industrial. É uma porta que você... Eu gostaria que você desse um pouquinho mais as características dela. Bom, essa é uma porta, é uma linha nova, né? Uma inovação no mercado. Não existe no mercado brasileiro uma porta com esse tipo de acabamento, com esse revestimento. Uma porta que é um revestimento termoplástico. Esse revestimento nós importamos hoje da Itália com exclusividade da empresa. É uma porta que é termoacústica, ela tem uma resistência a impactos, a riscos, a ranhões. E além da estética, a beleza dela, é uma linha que... É uma porta de segurança, né? É uma porta com enchimento sólido, maciço. Vamos adentrar aqui. Olha, até para poder mostrar para o meu telespectador de todo o Brasil, aliás, de todo o planeta, que eles nos acompanham através também da internet e do YouTube. Sabe que todos os apartamentos, todos os casais têm crianças em casa? Geralmente, as crianças pegam um brinquedo, alguma coisa, e arranham os móveis. E poderão arranhar esta porta. Como é que é isso tudo? Então, a superfície dessa porta, esse revestimento termoplástico, que é um ABS estudado, ele permite que você... Quando você adquira essa porta, você vai passar nela um produto antistático, um spray antistático, né? E se, por ventura, por consequência de uma criança, arriscar uma porta dessa, você pode, com uma massa de poli, cobrir esse risco sem qualquer problema. Ela volta à porta com a mesma qualidade que você comprou. E ela é anti-ruído também? Ela é uma porta termoacústica. Termoacústica. Então, ela tem uma proteção contra o calor, contra o frio. Ela tem uma resistência ao som de até 26, 26 ou 28 decibéis. Ela tem essa resistência. Está comprovado isso com testes, laboratório, né? Então, termoacústica. Muito bem. Eu tenho certeza, principalmente a minha telespectadora, e os empresários da área de construção, o civil, deverão pensar assim, Será que ele não vai falar o custo de uma porta dessa? As pessoas poderão adquiri-la? Claro que nós não vamos ter um preço hoje para dizer. Mas de que forma poderá ser adquirida? Os valores serão bem acessíveis? Os valores hoje, para o produto de qualidade, para o nível de exigência que é essa porta, ela tem, com certeza, um preço bastante acessível, né? Ela depende da composição. Você pode colocar um puxador diferente, você pode usar um mármore como batente. Depende de como você compor ela, depende da sua composição, como você vai trabalhar ela dentro da sua casa. Aí a possibilidade de você tê-la? Mas a possibilidade de tê-la é ampla. E adquirida em todas as casas do ramo do Brasil? Hoje você consegue adquirir diretamente do setor comercial, né? Pode entrar no nosso site também. Como é que é o site? www.vert.ind.br Acesse o nosso catálogo, ela vai estar já em exposição. É uma porta que hoje nós vendemos ela em estoque, nas cores preta e branca, né? E lógico, se o cliente quiser uma cor diferente, existe um lote mínimo de produção que a gente faz, que é até a exigência do nosso importador. Mas hoje, já em exposição, nós temos a preta e a branca. Daniel, que felicidade tê-lo aqui no programa. Prazer. Parabéns, mais uma vez, pela iniciativa. Tenho certeza que a marca Vert realmente vai trazer muito benefício aos empresários do ramo de construção civil de todo o Brasil, porque terão a oportunidade de ter as melhores portas, com certeza, com altíssima qualidade Vert, nas suas residências, nas suas construções. Com certeza. Eu é que agradeço a sua visita, né? Em nome da Adame e da Vert, e nós colocamos à inteira disposição os nossos clientes. Mais uma vez, são oportunidades. Obrigado, Bazanela. Da uma lágrima no seu corpo, eu percebi muitas coisas, depois tantos e tantos meses, agora sei o que eu sou para você. Um olhar e um sorriso, um olhar e um sorriso, mas revelado o seu segredo, que você está me amando de mim, e ainda me amando de mim, e ainda me amando de mim, não, 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 não Ele está aqui ao meu lado, feliz porque ele atende o setor da madeira. E a receptividade é muito boa, né? Sim, claro, está sendo ótima. Esse segundo dia está muito movimentado, o primeiro dia já foi excelente na feira. E estamos aí com o lançamento novo da nossa porta, Inovatory, que é uma porta diferenciada no mercado nacional. Agora, como é que é ser gerente comercial de uma empresa no setor madeireiro, na atual conjuntura toda? O dia a dia nosso é bastante corrido, né? E tem que se dedicar a 100%. Tem que estar comprometido para atender a demanda, né? Que está aí que nós precisamos já atender com um preço competitivo e um produto de qualidade. É um desafio muito grande. E o preço é competitivo? Bastante competitivo. Nosso preço é bastante competitivo, tanto é que estamos atuando em quase todos os estados a nível nacional. Olha, eu quero cumprimentá-lo, agradecer até a sua presença aqui no programa e desejar sempre muito bons negócios. Muito obrigado e muito prazer. Um abraço. Tá bom, muito obrigado a todos vocês pela hospitalidade aqui. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Até lá. Vitor Adame Filho, meu grande amigo. Estou aqui muito feliz pela receptividade das portas produzidas pela Verte do Grupo Adame. Empresa esta que vem crescendo e trazendo muito respaldo à área de construção civil de todo o Brasil. Bacana, né, Vitor? Que bacana realmente um produto e um lançamento como este daqui. Com certeza. Nós atuávamos ao CIR no padrão e popular e classe média. E esse ano a área de produção desenvolveu com o grupo italiano o lançamento do Metacrilato para apartamentos de alto padrão, lojas, shopping centers. E é uma nova linha de produção da fábrica. Esperamos uma boa receptividade agora com a feira. Estamos no aguardo aí para ver se as coisas começam a desenvolver ainda mais. Exato. Porque eu tenho certeza pela visitação, eu estou aqui há dois dias acompanhando. A visitação aqui tem sido bem constante. É um constante que está recebendo muitos construtores para ver esse lançamento que já é comentado no mercado interno. É a nossa espera aí. Vamos ver se isso reflete mesmo esse potencial que a gente está esperando. Vamos começar devagarzinho, crescimento lento, sem prepotência. Vamos lançar no litoral catarinense, litoral paulista, litoral nordeste, carioca. E vamos ver a aceitação. Com certeza. Tem suas vantagens, o batendo em mármore, então problema de umidades, tem toda essa facilidade. A Porta, tem todas as suas vantagens, já conversou com a Kate, que é a presidenta da empresa italiana aí no Brasil. Ela já te deu todos os pareceres quanto às especificações de qualidade, de técnico, quais são as características de... Claro, de segurança e de... Porque, na verdade, eu inclusive falava com o Daniel, porque você é uma pessoa casada, tem uma filha de 5 anos... Doze anos. Hoje já não teria mais problema. Mas com 5 anos as crianças às vezes brincam e pegam alguma ferramenta, algum brinquedo, riscam uma porta como essa daqui, mas essa tem ação... Você sabe que nós fomos as primeiras empresas a lançar a borda arredondada da quina da porta, já por uma norma técnica, que na Europa, por exemplo, Para não ter o risco de separar o dedo de uma criança, eles fizeram a borda arredondada que só esmaga. Então não tem o risco... Fomos os primeiros a lançar, que é a porta com a parte arredondada no perfil. Esse perfil, certo? E isso foi um lançamento ano passado na feira, e agora é esse lançamento aí. Não, e eu comentava porque pode uma criança arriscar, e com uma cera, tira tudo, fica novinha novamente. Novinha, exatamente. Que maravilha, Vitor. A expectativa realmente é muito boa. Você... Ontem já teve 600, 700 expositores, compradores passando aqui no primeiro dia. Hoje já foi também. Já foi bastante. Ano passado passaram 1.200 compradores, então a gente acha que vai repercutir bem isso aí. E com certeza ainda há muito mais, porque nós estamos hoje apenas quarta-feira, iniciou ontem, terça-feira, como vocês estão acompanhando o programa, que ontem eu entrevistei a Kate. Hoje estou entrevistando mais pessoas aqui no estante da Verti, Grupo Adame. E terei, assim, mostrando muito mais. E também terei a presença do presidente José Adame, o irmão. Isso, estaremos todos aí, estamos todos confiantes que a coisa vai dar certo, né? Bom, Vitor, prazer em vê-lo. Tá bom. Parabéns mais uma vez por esta iniciativa. O Brasil agradece. Agradece. Vamos ver aí se a coisa vai bem. A gente espera isso. Com certeza. Então tá bom, um abraço. Parabéns mais um abraço. Eu não sabia que você, que você, que você me amava, mas como eu não encontrei mais O coragem de Deus, mas depois, e a lágrima no vaso, e um milagro, um amor